Providas, profamílias, guerreiros, parceiros, que ficamos tantos anos nos bastidores lutando, desejando um Brasil provida, um Brasil profamília. E tenho uma boa notícia para vocês, este Brasil chegou. No Brasil agora, menina pode ser princesa e menino pode ser príncipe. Apesar que muitos não estão concordando com este novo momento do Brasil, mas o recado é simples, é a democracia. E a democracia é isso, é a alternância de poderes. A esquerda esteve por muito tempo no poder, agora os conservadores estão no poder. E se a gente não der certo? Daqui a três anos tem urna, tirem a gente do poder. Mas agora chegou a vez dos provida, dos pró-família, dos conservadores, e é mesmo aceitável e que dói menos. Muito bem. Descanto de poder. Que alegria. Quero cumprimentar a mesa, aos deputados que estão desde cedo comigo, aos parlamentares, ao autor do requerimento dessa sessão, da sessão da manhã, da sessão da noite, três eventos no mesmo dia na Assembleia. É muito uma única ministra, mas eu estou honrada. Agradecer aos palestrantes pela mesa, Simone, Caio, essa coisa linda que me presenteou de todos. Estou muito lindo com 102 anos. Quero um Brasil em que todo mundo tenha 6, 120, 10, 40 anos feliz, alegre, dançando e namorando muito. Que Deus abençoe os nossos idosos. É uma honra estar aqui e alegria de encontrar tantas pessoas queridas aqui no plenário. Meu Deus, eu fico olhando assim, eu vejo tanto rostinho, tanta gente de luta, parceiros de luta de tantos anos. Eu não vou dizer nomes, para que eu não me perca esquecendo um ou outro nome. Mas, providas, profamílias, guerreiros, parceiros, que ficamos tantos anos nos bastidores lutando, desejando um Brasil provida, um Brasil profamília. E tenho uma boa notícia para vocês. Este Brasil chegou. Estou vendo bastante bebês aqui, bebês lindos, mamães lindas. Obrigada por terem vindo. Conheço a história de vocês, de como vocês foram acolhidas, cuidadas. Conheço a luta de vocês. É uma honra receber essas princesas e esses príncipes. A gente está no Brasil agora, menina pode ser princesa e menino pode ser príncipe. Que linda criança. Que Deus abençoe. Aos líderes religiosos que estão aqui, pastores que eu conheço. O pastor Elias Foguinho, meu amigo. O grande lutador na luta pela defesa das crianças, contra a pedofilia. Meu pastor cantor de rap, meu amigo. Padres que estão aqui, religiosos. Nessa audiência a gente encontra pessoas de todas as religiões. De todos os credos. Nós encontramos pessoas de partidos diferentes na mesa. Nós temos partidos diferentes, parlamentares de partidos diferentes. E por que isso acontece? Porque o tema vida e família, ele nos une. O tema vida e família, ele não pode ser usado como bandeira política de ninguém, de nenhum partido. O tema vida e família, ele não pode nos separar. Esse tema tem que nos unir. E é isso que nós temos andado pelo Brasil e falado. Chega de briga nesse país. Chega de a gente se dividir como povo. Nós somos uma única nação. Nós somos um único país, um único povo. Com suas diferenças culturais, suas diferenças religiosas. Mas somos um único povo. E está na hora da gente unir essa nação. E nós estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando, padres e pastores, pela cultura da fraternidade no Brasil. Estamos trabalhando, queridos amigos, pela cultura da paz. Alguns não acreditam. Alguns acham que quando a gente fala que vai falar de vida, que nós estamos levantando uma guerra contra um outro grupo. Eu não sei se falar de vida é falar de guerra. Falar de vida é falar de vida. Falar de família é falar de família. E é isso que estamos fazendo aqui hoje. E eu quero cumprimentar esta casa. Hoje, pela manhã, eu fui surpreendida com o número de parlamentares nessa casa. A família estava lotada de parlamentares. Agora eu almocei com um grupo enorme. Parlamentares preocupados com a defesa da vida. Parlamentares preocupados com a defesa da família. Parlamentares que estão marcando suas famílias no final de semana para andar pelo Estado. Para falar da prevenção do suicídio. Combate a autolutivação. Vou dizer uma coisa. É um novo Brasil. É um novo momento. É uma nova nação. O que está acontecendo nessa nação, ninguém está entendendo. O que aconteceu? Esses pró-vida, esses pró-família, saem de onde? Eles estão ocupando tudo. Nós já estávamos aqui há muito tempo. Fazendo o nosso trabalho, mas infelizmente calados. Infelizmente, muitas vezes silenciados. Muitas vezes sendo chamados de fascistas, radicais, homofóbicos, traidores da pátria. Muitas vezes sendo calados porque diziam que nós éramos um grande perigo. Ah, e que a gente incomodava o Brasil. Mas agora, pró-vida-se pró-família, nós estamos chegando lá. Apesar que muitos não estão concordando com esse novo momento do Brasil, mas o recado é simples. É a democracia. E a democracia é isso. É a alternância de poderes. A esquerda esteve por muito tempo no poder, agora os conservadores estão no poder. E se a gente não der certo? Daqui a três anos tem urna. Tirem a gente do poder. Mas agora chegou a vez dos pró-vida, dos pró-família, dos conservadores, e é mesmo que aceitarem que dói menos. Escampo e do poder. E o que esse povo doido, conservador, quer do país? Nós queremos um país de paz. Nós queremos um país pró-vida. Nós queremos um país pró-família. Nós queremos um país em que as crianças sejam protegidas. Nós queremos um país em que os idosos sejam protegidos. Nós queremos um país da inclusão. Nós queremos um país das pessoas com deficiência tenham oportunidade. É só isso que a gente quer. Mas, infelizmente, os senhores dizem, inclusive, me parece que tem uma manifestação marcada ainda hoje, porque a ministra está na Assembleia Legislativa, essa ministra violadora de direitos. Seria bom até tirar essa foto pra cá. Isso. Essa ministra violadora de direitos que está nos arrancando os nossos direitos. Ora, que direitos esse governo está tirando do povo brasileiro? Que direitos essa ministra está violando? Só porque estou dando oportunidade dos pró-vidas também terem voz? Isso é violar algum direito? Violação de direitos que aconteceu no passado? Que nós pró-vida e nós pró-família não podíamos ter voz? Este governo vai ser um governo democrata. Todos têm voz, inclusive os pró-vida e os pró-família. Que direitos estamos violando? Eu fico perguntando assim, que direitos nós violamos? Nunca se falou tanto em direitos humanos no Brasil como agora. Nós estamos fazendo um trabalho de garantia de direitos, porque é isso que os pró-vidas, pró-família fazem garantia de direitos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem era o ministro de direitos humanos antes da ministra Damares? Quem lembra o nome dele? Ninguém acompanhava esse ministério. Era um grupo pequeno que acompanhava esse ministério. E quem era o ministro antes e antes dele? Ele falava. Hoje estão falando de direitos humanos no Brasil. Não é porque a ministra é a mais linda do Brasil, tem ele dos olhos verdes, não. Porque nós estamos falando com o Brasil. O que é direito sumido? Nós estamos falando com o Brasil, o verdadeiro direito sumido. Proteger a vida é direito sumido. O maior e o primeiro de todos os direitos humanos a ser garantido é o direito à vida. Estamos conversando com o Brasil sobre isso. Estamos aqui exatamente exercendo o meu papel de ministra dos direitos humanos, lutando pela garantia do primeiro e o maior de todos os direitos, o direito à vida. E vou mandar um recado, ninguém fala essa ministra não, ninguém fala esse governo não. A garantia da certa baixa de direitos, seja garantido de povos. Este é o maior. Cuidar dos idosos é direitos humanos, sim. Cuidar dos idosos é direitos humanos. Ministra, garantir acesso à educação das crianças é direitos humanos, sim. Isso é direitos humanos. Ministra, direito à água é direitos humanos, sim. Direito à água é o que é de fato direitos humanos. Direito à vida é direitos humanos. Proteger mulheres é direitos humanos. Proteger os jovens é direitos humanos. Proteger crianças na barriga da mãe é direitos humanos. Proteger o nasce tudo é direitos humanos. É isso que nós estamos fazendo. Está fácil para nós? Não está, senhores. Tem gente que não nos compreende. Mas enquanto eles ficam tentando encontrar o que está acontecendo, nós estamos trabalhando, 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 trabalhando muito e garantindo vida. E os números já estão aí. Oito meses deste governo conservador para ouvir a própria vida. O homicídio diminuiu 24% no Brasil. Uau! 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 O que aconteceu? Não existe no mundo, Nenhuma experiência mundial não existe que o homicídio tenha caído em oito meses, 24%. Existe, sim, redução de homicídio numa região, numa outra, mas em oito meses, 24%. O que está acontecendo? Eu ando pelo mundo, e eu viajo na ONU, na OEA, e eu estou vendo os especialistas perguntando o que está acontecendo naquela nação, o que está acontecendo. Eles não conseguem se explicar. E não conseguem se explicar para o mundo este fenômeno, que em oito meses, caiu o homicídio 24% no Brasil. Por que caiu? Porque agora a gente tem um governo verdadeiramente preocupado com direitos humanos, preocupado com a defesa da vida, com a proteção da vida, e que começou mandando um recado para o crime. Acabou a impunidade no Brasil. Sabe o que é que é 24% a menos de homicídios, senhores? O Brasil era, era, vamos começar a falar no passado, o Brasil era o campeão mundial de homicídio até 2018. 61 mil pessoas foram assassinadas em 2018. 61 mil notificações. Sem contar aqueles colos que estão desaparecidos, as crianças que foram enterradas vivas em aldeias, porque não foi notificado. O notificado, 61 mil homicídios. 24% a menos. Isso quer dizer, mais de 7 mil pessoas deixaram de ser assassinadas este ano no Brasil. Isso quer dizer que no Natal, 7 mil famílias não vão estar chorando. 7 mil pai, mãe, avô, avó, filhos e filhas não estarão chorando. Porque nós estamos protegendo a vida. E isso sim é garantia de direitos humanos. É garantia da proteção da vida. E nós estamos trabalhando. Parabéns, Providas. Porque só estamos trabalhando, só chegamos lá porque vocês acreditaram em nós. Parabéns. Obrigado pelo que te fizeram. Foram para a urna e dizem, chega de morte no Brasil. Salve as mulheres vítimas de ter municídio. O que o atual governo está fazendo com as mulheres. Por favor, por favor. Vamos deixar terminar, por favor. As manifestações depois, por favor. Agradecendo, por favor. Estamos caminhando. Na direção da proteção de todas as vidas. E o nosso atual presidente da República, esse homem crime que está governando esse país, nós temos um grande líder que está conduzindo essa nação. Este grande líder que está governando essa nação deu uma honra para todos. proteção da vida de todos. Vamos em busca dos que estão invisibilizados nessa nação. E nós fomos buscar os que foram esquecidos por anos nessa nação. Nós fomos buscar os povos ciganos. Nós temos no Brasil 1 milhão e 200 mil ciganos. E este povo estava invisibilizado no país. passava por nós e a gente fingia ou quem sabe, a gente nem percebia que eles estavam passando por nós. Mulheres ciganas nesse país apanhavam nas ruas. Eram estupradas. Iam fazer boletim de ocorrência. E lá o delegado dizia será? Cigana é mentirosa, enganadora e travasseira. Até poucos meses atrás, no Brasil, a gente abriu dicionário em português. Sabe o que significa a palavra cigano em português do Brasil? Em alguns dicionários? O sinônimo? Abra lá para vocês verem em casa. Em alguns dicionários. Sinônimo de cigano. Enganador, mentiroso, travasseiro e veiado. Que nação é essa que diz que o povo é enganador, mentiroso, travasseiro e veiado? Mulheres ciganas apanhando na rua. Crianças ciganas não indo para a escola porque chegavam na escola. Elas eram discriminadas e eram vítimas de bullying. O presidente disse vá lá atrás dos ciganos. E nós somos. Estamos indo de acampamento e acampamento. Cidade em cidade. E dizendo para eles o seguinte recado. O presidente Jair Bolsonaro mandou dizer que ninguém ficará para trás. que nenhum cigano ficará para trás. Isso é direito humano. Isso é proteção da vida. O presidente Jair Bolsonaro falou isso. Foi o que o mundo já foi desigualizado. E nós fomos para a Amazônia buscar as mulheres escalpeladas. Que ninguém fala mais delas no Brasil. E não são uma, duas ou três. São milhares de mulheres escalpeladas no Brasil. Quem são elas? Mulheres que têm cabelo comprido e que usam barco para meio de transporte. e a rotação do motor do barco. O cabelo quando pega naquela rotação arranca o couro cabeludo. E algumas delas não é só o couro cabeludo. Vai no rosto junto. Mulheres sem faces do Brasil. Mulheres sem couro cabeludo. Mulheres trancadas em cabanas porque não pode sair porque o sol dói. Mulheres que sentem 24 horas por dia esquecidas nessa nação. O presidente disse vai atrás dela. Fomos atrás. Estamos buscando. e dizendo nenhuma mulher escalpelada ficará para trás nessa nação. O presidente do Estado. Fomos atrás dos ribeirinhos. Os ribeirinhos que política pública nunca chegou lá. Ribeirinhos que nunca foram alcançados com políticas públicas. A população LGBT e lá na região ribeirinha que nunca política pública chegou para eles. Chegava só para a cidade. Para aqueles que estão lá não chegavam. Havia um Brasil que escolhia quem devia ter garantia de direitos humanos. Somos atrás dos ribeirinhos. Estamos dizendo para eles nenhuma mulher ribeirinha ficará para trás. Se nós estamos preocupados com a violência contra a mulher na área urbana vocês não imaginam a violência contra a mulher na área ribeirinha que não é nem notificada. Que não tem nenhum telefone para ligar nos 180. Mulheres vítimas de todos os tipos de violência. uma das maiores violências. A pauta de saúde para a mulher. A pauta de acesso à educação. Mulheres longe dos grandes cedos. Abandonadas. E o presidente disse vai atrás das invisibilizadas. Nós fomos. Mas ele disse também vamos atrás dos povos indígenas. E nós fomos. E aí a gente vai e a gente começa a falar as verdades para o Brasil e nós somos racistas. Essa semana um parlamentar ocupou a tribuna na Câmara dos Deputados para dizer que a ministra é racista porque a ministra salva crianças indígenas que são vítimas do infanticídio e que são destinadas ao sacrifício. Peraí. Salvar criança é ser racista? Proteger bebezinho na barriga da mãe é ser racista? Eu não entendo essa nação. Fomos atrás dos povos indígenas. Temos, senhores, no Brasil 305 povos indígenas diferentes. Para a nossa tristeza em torno de 15 a 20 povos ainda mantém o pai e o pai enterrar o seu filho vivo. Nós temos ainda nós temos ainda povos no Brasil e não é lenda que quando as crianças nascem com qualquer deficiência física ou mental as mães são obrigadas a enterrar seu bebezinho vivo. Vocês conseguem entender o tamanho do sofrimento dessa mãe e dessa mulher? Mulheres que foram deixadas para trás? Ou você acha que a mulher indígena não ama seu bebê? Os índios amam seus filhos. E aqui eu quero deixar registrado uma coisa. Eu sou mãe de uma criança indígena. Eu convivo com os povos indígenas. Os índios amam desesperadamente os seus filhos. São mães. e mãe é mãe em qualquer cultura e em qualquer raça. Mãe é mãe em qualquer língua. Consegue entender o sofrimento de uma mãe indígena no Brasil que tem um filhinho um bebê e ela descobre com um ano que ele é surdo e o povo dela não aceita a surdez? Vocês conseguem entender a dor dessa mãe? Recebendo a ordem de um líder da comunidade que ela tem que enterrar vivo o seu bebê? Isso não é lenda. Eu lido com isso todo dia e essas mulheres foram esquecidas. Consegue entender a dor de uma mãe cavando um buraco olhando para os olhos do seu filhinho seu filhinho rindo, brincando achando que mamãe está brincando e ela não está brincando. Consegue entender a dor dessa mulher? Essas mulheres foram ficadas para trás foram deixadas para trás desse país. imagina essa mãe enterrando essa criança pegando o bebê vivo enterrando e voltando para a aldeia e nunca mais falar do seu filho. Eu conheço essas mulheres. O presidente Bolsonaro disse vai atrás delas e eu fui. Elas existem. E conheci histórias de mães que se suicidaram para não matar seus bebês. Mães que tiveram que enterrar crianças com síndrome de Down. Mães que tiveram que enterrar crianças com nados de Corinho. Mães que tiveram que enterrar crianças gêmeas. Nós temos uns quatro ou cinco povos que quando as crianças nascem gêmeas eles não sabem por que são gêmeos. Eles acham que a alma se dividiu entre o bem e o mal. Eles não sabem qual é o bebê do bem e qual é o bebê do mal. Eles enterram os dois vivos. Eu tenho imagens, eu tenho relatos, eu tenho fotos. Como é que eu tenho que entender o que essa mãe sente, o que essa mulher sente? As mães que enterraram crianças e que conversam comigo, que elas dizem que quando enterra uma criança viva ela não morre na hora. Deputados, elas choram debaixo da terra até morrer. E mães que enterraram crianças há 20 anos atrás, ainda hoje, escutam o choro dos seus filhos. Te dizer uma coisa para vocês, o Estado é herói, mas eu sou cristã. E quando você não me engano, eu sou cristã. o Deus que eu acredito é o Deus da vida. E o Deus da vida não suportou mais o choro das crianças enterradas vivas na floresta do Brasil. o Deus que eu acredito deu uma oportunidade nessa nação a salvar essas crianças e a oportunidade chegou. E essa oportunidade se chama governo pro vida, governo pro família, governo Jair Bolsonaro. Só porque a gente quer salvar essas crianças para todos os racistas. Agora, os hipócritas que falam isso, seus filhos estão protegidos dentro de casa. Os hipócritas que falam isso nunca levaram uma mulher indígena em sofrimento para dentro de casa. Nunca acolheram uma criança indígena. E nós que acolhemos somos os hipócritas, padre. somos os racistas, somos os fascistas. Chega de dor. Se eu não quero mulher apanhando no centro urbano de marido covarde, eu também não quero mulher na floresta chorando porque teve que enterrar o seu filho. É simples assim. É direito de mão na sua frente. É vida contra um mundo. É simples assim. Se eu não quero um gay na cidade sendo discriminado, eu também não quero um gay na floresta apanhando. É direitos humanos para todos. Sim, vai dar salão para o seu nome. Estamos indo em busca dos invisibilizados. Estamos fortalecendo os vivos familiares. Ó, ministro, agora vocês vieram para esse ministério da família, vocês estão doidos, vão querer tudo mudar no Brasil. a gente quer fortalecer a família. Sabe por quê? Porque o que estava aí não estava dando certo. Se o que estava aí estava dando certo, como é que nós somos o campeão mundial do homicídio? Se o que estava aí estava dando certo, como é que nós somos o quinto país do mundo que mais mata mulheres? Se o que estava aí estava dando certo, como é que nós somos um país com grande número de suicídio e automutilação, o que estava aí não estava dando certo? Tinha que ver o novo e o novo chegou. Viemos fortalecer família. O que esse ministério está fazendo? Buscando o fortalecimento dos vivos familiares. Mas, ministra, qual família? Todas as famílias. Ministra, vocês agora vão se forçar com pai, mamãe? Não, todas as famílias serão respeitadas por esse governo. Ó o meu exemplo. Eu sou um exemplo de família diferente. Eu sou uma mulher sozinha, que o marido foi embora. Burro, né? Eu sou uma mulher sozinha, mãe, afetiva de uma menina indígena. Eu e minha filha somos ou não somos familiares? Ninguém vai tirar isso de mim, de Lulu. E eu e o Lulu temos que ser respeitadas como família nessa nação. E é pra isso que esse governo tem que ser. Pra fortalecer os vivos familiares. Pra fortalecer todas as famílias. E o que estava acontecendo no Brasil? Políticas públicas estavam sendo construídas sem pensar na família. A minha assessoria não gosta que eu dou o exemplo, mas eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Explica isso melhor. Vou dar um exemplo. nós temos um grande programa público de política pública no Brasil extraordinário que é o programa de habitação popular. As casas populares. Minha casa, minha vida, chame como quiser. Como que funciona a minha casa, minha vida? Preste atenção. Vou dar um exemplo das marisqueiras que já estavam esquecidas. Estavam. Essa semana o presidente da República aprovou a lei das marisqueiras. As marisqueiras moram numa região com suas famílias e seus parentes. Todo mundo se conhece. Aí vem o governo pra dar casa pra marisqueira. Aí o governo lhe muda. Aí a gente vai lá, pega a marisqueira e fala, nós vamos dar uma casa pra você desse lado aqui da cidade. Onde o bairro? Bem longe. Mas ela trabalha aqui. Aí essa mulher muda pra um bairro com vizinhos que ela não conhece. Essa rede de proteção natural do que ela tinha para os filhos do padrinho que morava no bairro a madrinha, a avó, a tia. Ela tira a criança dessa rede de proteção natural dos vizinhos que tem essa criança e muda pra um outro lugar que ela não conhece ninguém. Mas ela tem que trabalhar. Aí ela sai de madrugada e volta pra cá pra trabalhar. Esse é o filho que fica lá com os vizinhos que ela nunca viu na vida. Isso é fortalecer a família? Será que não está na hora de um governo chegar e dizer as marisqueiras de casa precisam? É aqui que elas moram? É aqui que vai ser feita a casa delas? É isso. Políticas públicas que fortaleçam famílias. Políticas públicas que venham garantir o vínculo familiar. É por isso que esse ministério veio. Ah, mas a invenção de Bolsonaro é nada. É um homem inteligente que andou pelo mundo e viu que os países desenvolvidos têm ministério da família. Como é que é um país desenvolvido? Ele trouxe para o Brasil o ministério da família. e eu tenho a honra de ser a primeira ministra da família. É isso. O que é fortalecimento de vínculos familiares? É proteger idosos. O que a gente quer proteger idosos? Lá no nosso ministério, gente, está o disco 100 e 180. É lá que a gente recebe as denúncias. E vou dizer uma coisa para vocês. A gente não suporta mais tanta denúncia de violência contra os idosos no Brasil. Os idosos ficaram para trás, deputados. Eu quero que vocês comecem a imaginar que política pública federal existe de verdade para os idosos no Brasil. Nós temos excelentes experiências em municípios, em alguns estados, mas a nível federal além do PPC. Nós temos pouca coisa para os idosos. Aí o presidente Bolsonaro disse nenhum idoso vai ficar para trás, vão trabalhar para os idosos. E começamos a buscar o que fazer. Aí fomos com 180 e budiscos 100. A violência contra a mulher idosa no Brasil é de verdade. Não é papo de feminista, não. Existe. Vocês não têm ideia as imagens que a gente está recebendo no Brasil de mulheres idosas apanhando dentro de casa, de filhos pegando o cartão do benefício da idosa e indo para a filha de banco beliscando a mãe mandando a mãe ficar caladinha e sacando toda a aposentadoria dela e ficando com o dinheiro da mãe e a mãe passando fome. Nós estamos recebendo imagens no Brasil de idosos aforrentados. Que família cruel. Aí a gente vai atrás da família porém a polícia quando chega lá a família não é tão cruel. O idoso tem Alzheimer. O idoso tem uma doença. Não pode andar sozinho na rua. A família tem que trabalhar. Sabe o que as famílias estavam fazendo? Amarrando os idosos dentro de casa. Existe a família que machuca e existe a família que tem que conter o idoso. Vocês conseguem entender? As famílias não sabem o que fazer com seus idosos? Aí vem o presidente Bolsonaro. Vamos dar um jeito nisso. Nós vamos criar em todo o Brasil o centro-dia. Uma casa linda, maravilhosa, como de costumar que era linda para a família de manhã sair e deixar seu idoso lá o dia inteiro. A família não vai acabar com o idoso e levar para casa. Nenhum idoso ficará para trás. Isso é ser para a família. Isso é fortalecimento de família. Sonhamos com uma nação que nenhum idoso apanhe, que nenhum idoso esteja amarrado, que nenhum idoso esteja passando fome. Isso é ser uma nação para a família. Isso é a empresa de Bolsonaro diz, vão atrás das crianças esquecidas, abandonadas, invisibilizadas. Fomos atrás das crianças. E aí a gente encontrou as crianças na barriga da mãe correndo risco de vida. Nós encontramos crianças nesse país porque o bebê que está na barriga da mãe não é peto, é criança. O que está na barriga da mãe não é alonto o água de células. O que está na barriga da mãe não é uma substância. O que está na barriga da mãe é uma criança, é uma vida. E o que vivem nesse país? Todo mundo falando de aborto e que agora a ministra maluca vai chegar e vai acabar com o direito de aborto e que o aborto é legal. Aonde que aborto é legal? Aonde que aborto é solução para algum problema? Eu vou dizer muito claro que me perdoe quem defende o aborto. Aborto é assassinar uma criança enquanto ela dorme. a mulher abençoa é a mulher negra pobre da periferia. A mulher negra pobre da periferia. Ela quer programa de planejamento familiar. Ela quer casa para ela. Ela quer moradia para os seus filhos. Ela quer educação igualdade. Ela não quer morte. Não venham usar as mulheres negras pobres da periferia. Porque as mulheres negras pobres da periferia não são assassinas. São mulheres que precisam ser protegidas por políticas públicas e por um governo que vai dizer para elas nenhuma de vocês ficaram para trás. É isso que é um governo. Continuí atrás das crianças e fomos e encontramos uma criança que ninguém gosta de falar dela. A criança vítima de violência. A criança vítima de abuso. E aí essa criança existe e elas são milhões no Brasil. Quem são elas, ministra? Os especialistas estão apontando que uma a cada três meninas no Brasil pode estar sendo abusada sexualmente. isso quer dizer um terço das mulheres no Brasil pode estar sendo abusada sexualmente. Porque quando você abusa de uma menina você destrói uma mulher. Aí o Brasil ganhou o título de ser o pior país da América do Sul para se nascer menina. E um dos motivos é o abuso. Aí Bolsonaro disse a gente vai ter que mudar isso senão vamos mudar e estamos trabalhando. eu prometo a vocês eu vou voltar nessa assembleia logo logo e menos de dois anos Carol menos de dois anos e vou anunciar para vocês que o Brasil se tornou o melhor país do mundo para ser o Brasil feminino. Chega de violência para o Brasil. Estamos atrás das violências. Todos os tipos de violência contra a criança que nós estamos encontrando. O diz que cê está no nosso ministério. E é ali que chegam as imagens e é ali que chegam os relatos. E eu vou finalizar dizendo para vocês tem dia que o meu time não consegue dormir. Tem dia que eu tenho que subir lá na sala da ouvidoria e abraçar o meu time porque eles não se podem ver as imagens que estão chegando lá. A violência contra a criança no Brasil é de verdade. 32 crianças são assassinadas por dia no Brasil. Chega! basta! Basta de morte de criança no Brasil. Basta de sofrimento de criança. Basta de dor nas crianças no Brasil. 32 crianças assassinadas por dia no Brasil. Chega! E as que não são assassinadas são vítimas de outro tipo de violência. Eu recebo imagino diz que sei senhores de pais com maçarico queimando suas crianças. Eu recebo as imagens mais terríveis que vocês possam imaginar de violência contra a criança. Nessas imagens descobrimos o inferno do inferno recentemente. Todo mundo já ouviu falar de abuso de criança. Mas não falaram acernados para nós nos últimos anos. Falava assim muito de combater a exploração sexual. exploração sexual de criança é uma coisa. Abuso é outra. Nós mergulhamos nesse universo e começamos a abrir todas as gavetas do ministério e nos deparamos senhores com o absurdo do absurdo no Brasil que é o estupro de bebês. Choca? A senhora precisa falar sobre isso? Preciso? A imagem da criança mais nova que eu vi tinha 22 dias. Mas nós já temos casos de oito dias. O que está acontecendo com essa nação? O que estava aí estava dando certo? Não. Nós vamos ter que fazer uma grande revolução nesse país. Uma revolução cultural. Uma revolução pela vida. Uma revolução pela paz. Uma revolução pela fraternidade. Nós não vamos precisar pegar nenhuma arma. Porque a arma dos pró-vida, dos pró-família, a arma dos conservadores é a oração, é o trabalho, é o amor. Essa é a diferença entre os meus seres. Nós vamos fazer nessa nação uma revolução pela vida usando uma arma poderosa que é o amor. Uma arma poderosa que é a luta pela paz, a luta pela fraternidade. Chega! Menina, por que a senhora fala com tanta ênfase e a senhora se emociona quando a senhora fala de criança? Porque eu fui uma criança vítima da violência nesse país. Há 50 anos atrás, não existia nesse país de esquecer, não existia conselho tutelar, não existia a ECA, não existia a rede de proteção. E há 50 anos atrás, eu fui vítima de uma das mais terríveis violência contra a criança. Eu fui barbaramente estuprada aos 6 anos de idade. e fiz a minha dor e a minha luta. Só que eu achei que isso tinha que ficar lá no passado. Nós somos uma nação rica, nós somos uma nação diferente, temos toda uma rede de proteção, mas quando eu comecei a abrir os relatórios do Disque 100, eu descobri que nunca se abusou tanto de criança no Brasil como nos dias de hoje. Nunca vimos tanta violência contra a criança como nos dias de hoje. Chega! Quem passou pelo holocausto do abuso sabe que o abuso não encerra no ato, ele acompanha a vida toda. Estamos trabalhando buscando essas crianças vítimas de violência, estamos mandando um recado, se tem alguém assistindo pela televisão que foi vítima de violência, deixa eu mandar um recado para vocês, vocês agora têm um governo preocupado com vocês, porque no nosso ministério nós estamos abrindo pela primeira vez a coordenação nacional de direitos humanos para vítimas. Eu gostaria, Carol, que nenhuma ministra mais ocupasse a tribuna nos próximos anos dizendo eu também fui vítima de violência. Eu sonho com um país que nos próximos anos os governantes quando subirem na mesa vão dizer eu tive uma infância tão feliz. Eu sonho com um país que os adultos daqui 50 anos vão dizer eu fui uma criança feliz, ninguém me tocou, ninguém me machucou, a minha mãe não apanhava. E alguém vai perguntar mas que país é esse? Ele vai dizer é um país doido, confuso. Mas que um povo se levantou há 50 anos atrás e esse povo disse basta de dor, basta de sofrimento, e alguém vai perguntar quem são esse povo? É os ProVida ProFamília de 2019 que disse basta. E Deus garanta que todas as crianças têm o direito à vida dessa nação. Que Deus nos garanta que todos os idosos sejam protegidos. Que Deus nos dê força ProVida ProFamília que estão aqui. pra construirmos a nação do meu sonho. Uma nação que todas as crianças serão protegidas, idosos e mulheres. Que Deus abençoe o Brasil. E repito, o Estado é laico, mas sou terrivelmente cristã. e vou dizer uma coisa e vou dizer que eu vou dizer os céus estão abertos sobre essa nação. É um momento de paz pra essa nação. É um momento novo. Que viva os ProVida, que viva os ProFamília desse estado. que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. as pessoas que estão insatisfeitas. que vocês estão insatisfeitas. Deixem o recinto. Porque aqui nós estamos com a ministra de Deus, com o povo de Deus. Se não querem ligar, vamos embora. o povo de Deus. Respeito! 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 Muito obrigado, gente. Olha, ministra, eu já participei de vários eventos nessa casa. Eu quero dizer, senhora, que a sua fala aqui hoje não só constata o fato de que o Brasil realmente está muito mudado. E os resultados, para a boa ter certeza, vão aparecer. E nós, que defendemos aquilo que é correto, não importa cor, raça, opção sexual, não importa isso, nós trabalhamos para defender todos os brasileiros. Infelizmente, algumas pessoas não respeitam quando nós, quando a gente vem aqui para falar disso. E vem uma minoria num evento em que não foi convidado para tentar atrapalhar. Por favor, não trata disso, tem uma educação. Vocês são muito vendidas, mas tem uma educação. Porque eu não vou, eu não vou, meu filho, do seu atrapalhar. Viu? pode ser encerrada. A falta foi no pé. Porque aqui, vocês foram respeitados. Então, respeito. Não é o que? Eu não vou em evento que vocês organizam através dos partidos que apoiam vocês, que nós respeitamos. Eu não vou lá para atrapalhar, mas vocês não podem vir atrapalhar. então, foda em tempo. Mas não é o que? Eu quero fazer o registro aqui agora, gente, dos deputados como ele, que se fez aqui presente, está desde cedo conosco nessas atividades. O deputado Carlos Henrique, que foi o autor do pedido do título de cidadão mineiro para a ministra da Márcia, eu peço a salva de palmas para ele, que foi a ministra da Márcia. Ele teve que sair e aqui também nós temos a deputada estadual Sheila, do PSL, da legada Sheila, e estava até aqui agora o deputado Leandro Genaro e o deputado João Leite que estava aqui conosco até agora. Ministra, eu sei que a sua agenda é apertada e hoje nós vamos fazer de tudo para que a senhora cumpra na íntegra, para que ninguém se prive desse privilégio de poder ouvir a senhora. Então, para encerrar aqui nós vamos continuar com o evento porque temos palestras interessantes, a ministra tem outra agenda, eu vou acompanhar e volto daqui a pouco. Eu quero entregar para a senhora que são aqui as delícias de Minas Gerais, para que a senhora não estiver lá em Brasília, a senhora se lembre da gente. Tá bom? É, eu que agradeço. Eu quero agradeço. Assim que a ministra sair, a palavra volta ao Caio, Danotti, que vai dar sequência às atividades desse primeiro encontro do Mineiro em defesa da vida e da família. Temos palestras interessantes. Um abraço. É, pessoal, escutar a ministra Damares é sempre uma dática e uma emoção. Eu vou falar uma coisa. Eu conheço a menina a mais dificuldade e toda vez que eu escuto uma palestra ou um curso ou uma pregação dela eu fico emocionada. Porque é um exemplo de mulher, é um exemplo de brasileira e todos nós queremos agradecer muito ao nosso presidente por ter nomeado alguém de tamanha qualidade para ser ministra. é um novo Brasil que surge. E agora, para continuar o evento, nós chamamos aqui o padre José Antônio, que vai nos dar uma bênção, fazer um oração. E aí, pessoal, como vocês puderam ver, o equipe Esporte Notícias acompanhando ao vivo o ministro Damares Alves aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Daqui a pouco eu volto trecho a trecho para você cada detalhe dessa palestra aqui hoje, viu? Abrazão. Obrigado a vocês pela companhia. Fui. Agradecer a Deus por esse encontro. A nossa proteção.